E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Estamos hoje com mais um videozinho maluco baruto esperto de Dark Souls 3 Hoje mostrando uma das partes mais emocionantes de uma run que eu tô fazendo lá na Twitch Pra quem não tá ligado, eu tô fazendo lives na Twitch agora Canal TáticaDS, lá na Twitch, pode seguir que tá show de bola E essa run consiste em fazer um personagem no level 1 sem upar armas, é isso mesmo pessoal Então eu matei os príncipes gêmeos aí de Lothric no nível 1 sem upar armas com o nosso machado de matador de dragões A fraqueza dos príncipes é o dano elétrico Então eu usei o machado juntamente com os buffzinhos resina de pio dourado e feixe de pio dourado Com armadura de lape e os anéis corrente de prisioneiro, anel de cavaleiro e de caçador Cada um deles aumenta 5 de força e o outro 5 de destreza É necessário pra eu poder empunhar o machado pelo menos em duas mãos Provavelmente é isso que eu vou usar pra matar o Midir também, ainda não matei o Midir Então eu já tô planejando e tô com o anel do favor mais 3 pra me ajudar nessas pelejas Então eu fiquei com essa peleja emocionante que eu acho que vale a pena acompanhar do início até o final Tá bom? Digo bora, e foi de primeira, hein? Foi de primeira Muito bom, muito bom Fica aí com o vídeo, uou! Vamos lá Vamos ver quanto tempo eu vou durar a primeira tentativa Isso vai ser bem legal Deixa eu ver uma coisa, vixi, eu já gastei um buff à toa Já deu pra perceber, né? Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que acontece E aí, bichão Rapaz Ó, tem que tá sucando bem, hein? Achei que isso estaria pior É que eu sou da penha, rapaz Olha, é cada paulada Cadê o capirota? Uou! Opa Parece que ele ficou mais forte quando caiu, ué Coisa estranha Tá mais forte, hein? É uma impressão minha Ou é porque todo o dano tá vindo do... Do meu buff da arma Todo o dano é do buff da arma Que absurdo Fala, Paulo Machado, beleza? O Zira é isso Exatamente, é o buffzinho Vixi, Maria É verdade, né, Ipsos? Tem esse detalhe aí Precisa do buff ativo Agora é matar o mochila de criança Ah lá, tá pegando no mochila Mochilink E acho que alguém pode ser OPeio Soi Fale Ar Auf Fale Sua u da hora ficar desaparecendo olha sem buff não sugar nada o o o no o o o E aí Boa Vamos lá em cima, vamos lá em cima Subiu de novo no carrinho Ai, não Morri Uh, uh Estou vivo Putz, velho Vamos lá, estou vivo, estou vivo Ai Putz Putz Ha, isso não Caiu de novo, boa Putz 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 Morre Desgrama Toma a mochila Toma a mochila Vai no mochila Vai no mochila Vai no mochila Derrotada Não Nooo É menos o telefone de Dark Souls 3 Não É menos onde ele foi de Dark Souls 3 Eu acho que vocês também Foi difícil, foi difícil, foi tenso Foi abismal Meu God